E hoje finalmente chegou o grande dia de fazer o pão com o meu fermento natural. Se você não está acompanhando esse processo, faz oito dias que eu comecei a criar um fermento em casa. Se você quiser ver desde o comecinho todo o preparo, todas as etapas de preparação, clica no link que eu estou deixando aqui que eu fiz uma playlist com todos os vídeos na ordem certinha para você também poder fazer o fermento aí na sua casa. Então hoje a gente vai pegar a farinha, eu tenho aqui 600 gramas de farinha, aí eu vou acrescentar 200 gramas do meu fermento natural. E vou colocando aos pouquinhos 400 ml de água filtrada. Eu também vou precisar de 10 gramas de sal. Agora a gente precisa sovar o pão. Quanto menos farinha a gente usa nesse tipo de pão, melhor fica, porque daí ele não fica muito duro. Só que eu não tenho aquelas batedeiras planetárias, que seria o ideal bater ele com gancho, porque como ele fica mais mole a massa, é melhor bater na batedeira. Como eu vou fazer aqui com a mão, ele vai ficar um pouco grudento mesmo no começo, depois eu vou acrescentando um pouco de farinha, mas o ideal é você evitar o máximo que você conseguir de colocar muita farinha. Agora eu cubro a minha massa e vou deixar ela descansando de 6 a 8 horas em temperatura ambiente e depois eu cubro ela com um plástico filme e levo pra geladeira até o dia seguinte, de 12 a 24 horas. E eu só vou formatar o pão mesmo no dia seguinte. 12 horas depois eu retiro então a massa da geladeira e eu tenho que deixar ela voltar à temperatura ambiente por mais ou menos 1 hora. Agora então eu vou modelar o pão e eu vou levar pra assar em forno na temperatura máxima. O meu aqui vai a 240 graus, então depende do forno de cada um. E o legal é você colocar um potinho com água junto com a massa pra criar um ambiente úmido dentro do forno. Isso vai ajudar com que a casca fique mais crocante e menos dura. Depois que eu fiz o meu pão, sobrou um pouco de levain na geladeira. Aí é o seguinte, quando a gente faz esse tipo de fermento, o ideal é que você faça pão pelo menos uma vez por semana. Porque daí você cria o hábito de alimentar esse levain semanalmente. Aí é o seguinte, você vai pegar 100 gramas do levain, misturar com 300 gramas de farinha integral e 200 ml de água filtrada. Você faz isso, deixa ele descansando 8 horas, vai usar a parte que precisa, a quantidade que precisa pra sua receita de pão, o resto você pode guardar na geladeira de novo. Aí no dia que você for fazer, na semana que vem o pão, faz esse processo todo de novo. Sempre vai sobrar um tanto que você pode descartar. Porque o ideal é você renovar o fermento pra que ele sempre tenha comidinha nova. Pra que ele sempre esteja borbulhando com um bem fresquinho. Senão ele começa a azedar e ficar com um cheiro muito forte que não é legal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura de fazer o levain em casa. Que vocês se aventurem aí também e tentem fazer na casa de vocês. Se vocês fizerem, me postem no Instagram, no Facebook com a hashtag LepladoJour. Que eu vou adorar ver a criação de vocês. Aproveita também pra mostrar pros amigos, compartilhar, deixar um comentário aqui embaixo. Que eu adoro ler o comentário de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita também pra se inscrever aqui no LepladoJour. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.